Bom pessoal, no último vídeo eu mostrei o carro, tá aqui atrás, certo? E hoje eu vou mostrar pra vocês o hotel que eu estou. Primeiro de tudo, foi barato, ele foi o hotel mais barato que eu achei, até pela distância do evento. Ele foi... puta, eu não sei exatamente o valor, mas ele foi o mais barato assim. Ele é metade do preço dos hotéis mais próximos da E3, principalmente por causa da distância, o bairro que ele fica, né? Eu fico no bairro de San Gabriel, San Gabriel, acho que é isso? Acho que é isso. E aqui é bem barato, é um bairro mais oriental e tal, então não tem muita procura. Mas porra, eu gostei pra caralho do hotel, achei ele mega conforto. Bom, vocês vão ver agora o hotel, né? Como vocês veem tem garagem, tem vaga e tal. Eu larguei lá na puta, eu devia ter largado por aqui, mas tudo bem. Agora eu vou mostrar pra vocês a recepção do hotel, é um bagulho assustador. Tem área de fitness, tem piscina, tem os caralhos, mas hoje eu vou mostrar a recepção e o quarto só. Primeiro de eu pegar meu cartão já, é isso, vou mostrar a recepção e o quarto pra vocês. Vocês vão ficar me olhando estranho, porque eu vou entrar falando sozinho, né? Mano, só se liga já aqui, a entrada assim, ó. Tá rolando uma música brasileira ali, sei lá. Abriu, abriu, portas automáticas, né? Mano, se liga aí, isso, na moral. Olha isso, a recepção ali e tal. Olha a altura do tempo, velho. E tipo, dois andares de escada, tá ligado? Andanças de escada e não sei o que. Olha os detalhes desse bagulho, mano. Caralho, que bagulho louco, né, velho? E aí, seguinte, chega no elevador, tá aqui, caralho, fiquei com medo de morrer agora. Chega no elevador, aí o elevador não vai pra qualquer andar. Você tem que colocar o seu cartão. Se liga, pera aí. Pra apertar qualquer botão, não adianta eu apertar. Eu tenho que pegar o cartãozinho do quarto e colocar ele aqui, ó. Deixa eu ver, tá perdendo. Só, ele faz... Aí me autoriza, aí eu posso apertar o meu andar. E aí ele vai, tá ligado? Por quê? Pra que você não vá para o andar de outras pessoas. Não sei, mas enfim, é por isso. Quando eu peguei a chave, a gente perguntaram quantos cartões eu queria. Eu falei, mano, um só, não precisa de mais de um, né? Deu alguma merda depois, eu peço lá na recepção um outro, sei lá. Mas por quê? Só tem eu no quartão, não faz sentido. Aí, errei o lado. Beleza. Mano, aí a gente vai andando, andando, andando. Não, Hilton, tá? É o Hilton San Gabriel. Acho que é assim o nome dele. Aqui tem negócio com máquina de Coca-Cola e gelo. Praticamente não vou usar, vai ser... Eu acho que hoje ainda... Mano, eu tô morrendo. Eu tô muito cansado. Mas hoje ainda acho que eu vou sair pra comer fora e tal. E vou emendar um vídeo de comidas aí, provavelmente. Vi um Wendys aqui perto. Vi alguns picos bacanas aqui perto. Então, é dia de dar rolê pra comer, né? Mano, fora a temperatura. Nossa, lá tá um calor desgraçado aqui. É tudo ameno, tudo gostosinho. E aí, vamos para o quarto. Deixa eu chegar aqui na portinha, né? Também, ó. Esse ligue, sente a pressão. Sente a pressão. Você entra no quarto. Tá meio bagunçado já, porque eu guardei minhas coisas também. Banho e tal, né? Então, assim, é um quarto que tá zoneado. Mas só se liga a vibe aqui, ó. Eita, cuzão. Olha o tamanho dessa porra, viado. Você é louco, tio. Olha a cama. A cama tá vazona. Deixa eu jogar se eu dar a cama pro lado aqui. Só pra... Mano, é uma king size. Enorme. Eu sou um cara bem grande mesmo, assim. E, velho, eu vou ficar bem confortável nessa... Aqui tá o meu notebook MSI, certo? Fazer o quê, né? Precisa trabalhar, já. Precisa trabalhar. Tá ali a minha ferramenta de trabalho que eu... Com a Rockets, que agora tem parceria também. Olha essa cama. Olha o tamanho dela. Eu não alcanço outro lado, viado. Ela é macia. Ela parece uma nuvem. Puta que pariu. É muito bom, mano. Tá. O que mais eu posso mostrar pra vocês aqui do quarto? Eu vou mostrar a vista. Né? Que a vista é irada também. Se liga. É uma vista do bairro bem bacana. Tá meio escuro. Vai. Abre cortina cacete. Abre cortina cacete. Mano, eu não sei se vai dar pra ver muito bem. Claro, o fundo tem umas montanhas, né? Tem um montilha ali de vista, ó. E tem casinhas e pá. Enfim. É um bairro bem tranquilo, bem vazio. Bem pacatão. Mas é bem legal. Vou mostrar agora o banheiro pra vocês. Aqui é o controle do ar, tá ligado? Tipo, então eu posso deixar a temperatura sempre que eu quiser no quarto. Sempre que eu chego, a temperatura tá sempre do jeito que eu quero. Foda que eu não sei mexer em Fahrenheit. Aqui tá o banheiro. Tá meio bagunçado. Eu já tomei banho. Olha esse espelho, parça. Sem maldade. Olha isso. É um espelho, mano, gigante, velho. É gigante. Aí olha aqui, ó. O box. E tem uma banheira, parça. Eu vou usar essa banheira? Não sei. Quem sabe? Espero que eu tenha tempo. Cara, é enxurrada de toalha pra todo lado. Tem champuzinhos. Tem, cara, tem todo esse espelho muito louco. É um espelho que se mete aqui, mano. Não sei nem pra que saia isso aqui, ó. Olha que louco, tio. Cê é louco, cachoeira. Enfim. Este é o quarto do hotel. Ticarei aí até o final do E3. Não dá vontade nem de sair, né? Essa cama, mano. Vai tomar no cu. Sério. Dá até uma noção da dimensão da cama? É muito cabulosa, mano. É muito cabulosa. Então é isso aí, pessoal. Foi isso aí que eu esbarrei no botão aqui. Cancionei a gravação. Mas esse é meu quarto. Essa está sendo a situação, a condição que estou em Los Angeles, certo? Queria agradecer a vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Queria agradecer mais uma vez a Rocket ZMSI que tornaram tudo isso possível. Tudo isso. Tudo isso. E principalmente aquilo ali, ó. Que vai ser onde eu vou ficar agora as próximas três horas. Trabalhando que não, fila da puta, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando das inúmeras aventuras. Então tem passeios, tem vlog. E se tudo der certo, vai ter gameplay também. É isso aí. Tamo junto, molecada. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Abraço do Patofa. Até a próxima. E valeu!